eba fala galera quem tá falando aqui é o gui que hoje nós vamos jogar fortnite com o meu primo da oi aí leo ei galera vai ser uma partida épica galera 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 se inscreve no canal eu deixo já deixa o link aí na descrição se vocês gostaram do vídeo aí mas ainda não acabou então galera eu já matei o miau escuro que o cara muito forte e a arma dele o gui tu tá morrendo por quem eu não sei um cara é para mim cara ele é bom o que que ele tem de arma aqui vai ter que me curar depois esse matei um matei outro matei outro e aí e aí e aí a luta do mundo e não pega não não pega o meu lute não pega o meu lute ó pega essa pistola pode pegar umas coisas aí não pega isso aqui eu pego e pode pegar o lute deles aqui tem uma arma para ti eu quero 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 eu quero mais para ti pronto ah cadê o cara que eu tinha escutado outro mano agora daqui atrás eu quero quero mais eu quero mais eu quero mais o arthur hougi tá gravando um vídeo tá Oi 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 Eu vou botar um pouquinho Ah Peraí que eu vou achar um balcão Eu vou achar um balcão Cid balcão Ah O que é que eu vou achar um balcão Agora morreu Neg Oh galera Se a nossa equipe morrer Toda a nossa equipe A gente perde o jogo Neg E galera Eu acabei de ganhar Vocês deram sorte Para fazer um vídeo no canal Que eu acabei de ganhar A Tenetina Dourada Boneco meu Alguém O teu pai deixou tu comprar o passe? Não Ele vai comprar para ti? Eu não sei Bom Pega ai Opa Tomei Alguém toma Mentira Tomou? Os dois Tomei Toma um outro Toma os dois Toma um Eu te dei mais de um Ai O cara tirou um pouco da minha vida Tudo bem E galera Tem um cara Que tirou toda a minha vida Que tirou toda a pressão Que ajudou a minha vida Né Gui? Né Gui? É Eu não sei né galera Tomei 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 Que tirou Táia Que? Tomei Que? Vai Tomei 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 E aí que eu tô machucando uma coisa galera galera se vocês são inscritos entram lá no canal se vocês não estão vendo o vídeo eu já vejo um vídeo e já falem e já comentem aí o que que eu tô comendo né Gui é um abraço eu quero saber o Paulo é uma bala é uma coisa é uma coisa saudável com uma doce não me leva isso aqui ó me leva essa bomba aí Ah, me dá essa bomba Troca essa arma Me dá essa bomba, rapidinho Por favor, eu quero botar ela Num lugar, me dá ela Por favor Isso, joga Joga na parede aqui Joga nessa parede Vai, joga outro Joga os dois Não, 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 tira um nela Agora eu vou fazer assim Pera aí, Gui, não fala nada Galera, sempre que você deixar uma arma no chão Deixa um bomba nela Essa bomba que eu tô botando Né, Gui? É Fum 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 para cara chato é o cara chato galera comenta aí se o cara tá fazendo alguma coisa que se ele quer minha arma que eu tô na mão negue comente aí deixa seu like obrigado e aí eu acho que o cara não tivesse matado uma olsadinha a tempestade e uma cidade ninguém me segue Gui, me segue Gui. Gui, me segue. Vai, 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 vai. Vem, vem, vem. O bagulho tem ratadura. Ah, eu vou ter que me levar. Vem, 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 vem. Vou te levar. Pega esse caminhão. Que? Pega esse caminhão. Não dá. O cara achou uma lancha. O cara achou uma lancha. Vai, Léo, vai, Léo. Sobe um pouquinho. Aí vai te seguir. Não, Léo, tô me curando. Ele tava te curando, mas não se mexeu. Léo, pega o meu cartão. Espera, tô me curando, eu vou morrer. Não, não pega as armas. Mas depois ele te derruba, né? Ele tem que pegar. Deixa ali as armas pra outro cara pegar. Não, Léo, eu tenho que morrer. Não posso morrer. Quem é o amarelo lá? Não sei. É o miau. Mas é amigo de vocês? É. Tá falando também? Não, não tá. Não, não tá. Eu não consegui. Nossa. Cai, me pega, vai, 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 vai. Vai, Léo. Ah, Léo, obrigado. Ah, Léo, obrigado. Aham. Ah, Léo. Aí, voou. Nossa, que quebra. Não, não. Aham. Não, não. Aham. Aham. Vai ter escrito ele que é simples de uma e-nobelé. E aí É Eu 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 É um cara Sim operatória isso cura aí cura aí cura aí Agora é aqui eu mato vai miausco ora vai vin sao ei O que? Seu pão está faltando um tiro Pai, é que eu... Ai, estou indo comendo meu pão Não... Ah, não, passa aí, deixa eu ter as alas aqui ali Viu? Vem aqui! Ah, não, tem que largar todas as alas para pegar o cartão Não... Alguém vem? Vem aqui! E agora? Olha aí, tu nasce Eu já nasci? Onde está tu? Está aqui, ó Ah, é verdade, deixa as armas para ti e tu pegou as armas Aham Lá para perto dele então O que? Pula ali, vai lá perto dele, estão tudo lá no barco esperando Estão tudo? É, lá embaixo, ó Não fica perto dele, não fica longe Não estou longe Ó Já atravessou o lago Fiquei estirando nela Tem cara atirando nozli Peraí que ele vai morrer Peraí que ele vai morrer Matei Não tem que matar Não, não Pai Eu vou morrer Vou morrer, tá? Mas eles vão pegar coisa, vão pegar helicóptero e coisa assim Fica perto do Léo Gui É a melhor ideia Aqui, me cura Me cura Gui Me cura Gui Me cura, me cura, me cura Isso aí, ó Rápido Gui Olha lá, o Léo marcou O Léo deve estar até de avião Isso, boa Não, o Léo morreu O Léo morreu? Estão precisando de curar ele? Sim Entendeu? Por isso tem que ficar perto Ah, quando aparece uma filha, o Léo morre Ninguém Alguém que vai chegar primeiro Eu deve ficar parado Miáusculo Miáusculo vai chegar primeiro, eu acho Boa Chegou Não, me cura, me cura Miáusculo Eu vou morrer? Miáusculo Miáu Miáusculo Ó O Miáusculo Que o Miáusculo tá fazendo? Basta baixar Basta bora, meáusculo Ele quer minha arma Bora Miau Me cura Ae, ligada Não Tomou teu shield pequeno Ah da tomar o gelão Ah Não, meu Ah não Miáusculo Não, meu Miáusculo Me cura me cura por favor meuscula meuscula te agradeço meuscula eu te agradeço muito me dá tua arma meuscula me dá tua arma meuscula me dá tua arma meuscula meuscula não pra mim pra mim o cara que dá pra vir mas é pra mim não tem que ser pra mim tô sem arma de longe eu tô saindo correndo tá aqui tem pede o leo se larga né o leo tá sempre em outro lugar não vai por aí que se tu cair tu vai morrer melhor tu ir por aí tu tá se tu cair lá embaixo vai morrer não é não é não é não é ah que crise tu pega uma chuva ah olha ela vai fazer uma ponte olha olha foi ponte vai aqui é foi e agora eu falei que não é que a gente não pula pula tem um cara solo e duas pessoas tem um cara solo tem um cara solo né e nove pessoas tem cara solo não como é salve 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 e lá atira no carro que eu to esmolenta não tá não tá nãoimer tem cara me atirando um cara... oh aí pega essa ai tá... ah não tem um chão mas não mas eu posso não womança não você não é você é boa essa aqui você é boa esse lado você é botão não desce me ajuda aqui tem cara me atirando ajuda eu morri mata o cara miausculo mata o cara miausculo o cara está aqui em cima me ajuda me ajuda a equipe de vocês pode ajudar ah não falta um ah o cara está cuidando vocês o cara tu correu não madeira nem segundo lugar para sair te ver quer jogar que oh te alguém ou meu primo vai jogar se quiser Quem jogou? Que Léo? O que? Léo? O que ele falou? Léo Calma, ele já vai falar de novo Tchau pra galera Tchau galera, esse foi nosso vídeo Tchau galera, esse foi nosso vídeo De Fortnite Com meu primo